Olha o que eu vou estar passando hoje. Essa almofada, tartaruga, uma tartaruga almofada, bem simples de fazer, fica bem bonito, pra você decorar em quartinho da criança ou decorar onde você acha melhor, tá? Bom, gente, então, eu vou passar como que eu fiz essa, tem essa outra aqui também, fiz até um porta-alfinete, enfim, gente, então vamos lá. Eu vou estar usando o soft e também essa cor, porque é o que eu tenho aqui, tá? Mas você pode estar fazendo com outro tecido, outro material e as cores também, as cores também você pode misturar, inverter, entendeu? Bom, então eu tô fazendo um modelo bem simples, bem básico, que é pra não complicar, tá? Bom, primeiro, eu vou estar usando um círculo, o corpo dela é um círculo. Eu tô usando aqui uma medida de 30 cm, então eu usei essa forma, você pode usar aí um círculo, se você quiser maior ou menor, a partir do círculo que você faz, olha, aí depois você faz os pés proporcional, entendeu? A cabeça, mas nessa medida, desse tamanho que eu tô fazendo, eu vou deixar o molde lá. Então, o que que eu fiz? Eu dobrei aqui o meu soft, risquei, pra você riscar no soft, é bom você usar o lápis, ó, tipo 6B, 4B, que risca muito bem, né? Então, você vai pôr, só fazer uma demonstração, olha, ele risca muito bem, tá? Então, eu risquei aqui esse círculo de 30 cm, duas vezes, vezes, tá? Tá aqui o círculo, o molde é esse, ó, aqui é o rabinho dela, o molde da cabeça, tá? E os pés, quatro vezes esse aqui, que é o mesmo modelo, mesmo tamanho, pra frente, atrás, é a mesma coisa, tá? É que nem eu falei, vamos fazer uma coisa bem básica, bem simples, tá, gente? Então, eu dobrei o soft, recortei dois círculos de 30 cm, depois, com o soft dobrado, eu recortei, eu risquei, risquei, quatro vezes os pezinhos, costurei, depois eu recortei. Eu prefiro costurar e depois recortar, que aí não acontece de escapar, né? Então, aqui, eu já risquei, costurei e recortei os quatro pezinhos dela, tá? Isso aqui. A cabeça também, bem simples, ó, que é esse molde aqui, a cabeça. Se você quiser que a cabeça dela fique assim, é só você, na hora de pôr, você costura, enche ela e depois você costura ela de assim, ó, tá? Que aí ela vai ficar esse formato pra frente e não deitadinha assim, ela vai ficar assim depois, entendeu? Bom, vamos lá. E o rabinho, né? Então, tá tudo aqui, o rabinho, os quatro pezinhos, o corpinho e a cabeça. Então, agora é só desvirar e vou colocar enchimento na cabeça e nos pezinhos e no rabinho. usando plumante, tá? Não precisa encher muito, é... assim apertado, deixa cheinho e as partezinhas assim, ó, da perninha, mais ou menos uns dois dedos, você deixa livre que a gente vai tá costurando ela no corpinho, né? Pra facilitar. Bom, então aqui, gente, é só desvirar e colocar o enchimento. Então, aqui já está todas as partezinhas, a cabeça, o rabinho, as perninhas, ó, mais cheinha aqui, vazio aqui, tá? Bem, então agora, é, vamos montar o corpinho dela. Se você quiser liso, tudo bem, ou se você for fazer decoração, florzinha, o que você quiser pôr aqui, se você quiser, faz antes. Eu vou só colocar um detalhe aqui, eu fiz esse recorte, que é de... é simples, ó, você faz o formato como se fosse uma casinha, depois você dobra no meio, que aí vai ficar assim, ó, tá? Mais uma vez. Pronto. Aí, eu vou recortar uma vez, nesse soft aqui, tá? Eu queria estar usando um soft um pouco mais forte que esse aqui, só um tom, mas aí eu tenho esse que é estampado, eu vou usar esse aqui também. Bom, então agora eu vou colocar aqui, ó, riscar e recortar. Vamos lá. Vamos lá. Então, agora eu vou pegar o meu círculo aqui, pelo lado direito, tá? Vou centralizar ele aqui, você pode pôr um pouquinho de cola pra ele parar aqui, porque eu vou costurar, tá? Se você tiver a marca pra fazer um caseado, você pode fazer um caseado, você pode fazer alinhava a mão, pontinho a mão, entendeu? Bom, então aqui eu vou centralizar ele e posso também prender com alfinetes, tá? Eu vou passar um pouquinho de cola aqui, porque eu tô usando essa cola de silicone, mas bem pouquinho, só pra ele não sair daqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prender ele aqui, aí agora eu vou vir passar a máquina. Eu venho costurando, desço, volto na mesma costura, venho aqui, desço com a máquina, volto aqui e continuo. Bem, então aqui, ó, eu comecei aqui, vim, desci, voltei, segui até aqui, desci, tá? E vim aqui pra mostrar pra vocês. Agora eu vou voltar na mesma linha e vou fazer a mesma coisa, descendo, olha, e fazendo os riscos, tá? Costurando, descendo, pra fazer um detalhinho pra ficar, pra não ficar liso, não ficar tão simples. Ficou assim, olha, tá? Bom, agora, se você quiser simples, é só você, você vai unir, né? Vamos centralizar aqui a cabeça, depois você vai jogar pra cá, os pezinhos, tanto faz, você fazia os dois pra frente. E esses dois pra trás, ou assim também, tá? Ao contrário, aí você que vê o que você, o formato que você acha mais bonitinho, tá? Centralizou aqui, aí você vai vir com essa partezinha aqui, e vai costurar, deixar uma aberturinha pra desvirar e colocar o enchimento, tá? Mas se você quiser fazer essa beirinha aqui, ó, que eu fiz nessa outra aqui, Ó, essa aqui, ó, eu só fiz o formato com linha mesmo, ó, vim trabalhando com a linha, olha, que deu esse formato aqui. Aí, se você quiser fazer essa beirinha aqui, você vai cortar uma faixa, tá? A largura que você quiser, você quer mais larga ou menos, tá? Bom, sempre vou medir assim, ó, aqui a partir do seu círculo, você vai pegar a fita e vai medir aqui. Mediu aqui, é o que você vai cortar aqui. Então, a minha, o meu círculo, deu 94, então, já redondei, coloquei 1 metro. E de largura, 8 centímetros. Eu vou tá dobrando, o que vai ficar, é, uma larga, o que vai tá ficando aqui pra fora aqui, é esses 4 centímetros. Descontando a costura, menos de 4 centímetros. Mas aí, assim, como eu falei, se você quer que fica mais largo essa beirinha, só pôr mais. Bom, feito isso, ó, dobrei, aqui tá no direito, eu vou tá deixando aqui também no direito. Vou juntar aqui, vou centralizar. Como ele é um círculo aqui, tanto faz eu começar. Então, eu vou escolher um desses dois lados pra começar, tá? Então, aqui, ó, eu vou tá dobrando a minha faixa, que nem eu falei, ou eu acho que eu falei. Você pode tá usando o bordado inglês, tá? Se for no tecido, se você quiser, depois também dá umas preguinhas. Vai passando e vai dando umas preguinhas. Como aqui o soft, ele já é mais grosso, eu vou deixar assim. Bom, então, aqui, ó, dobrou. Eu vou centralizar, vou começar nesse meio, nessa costura aqui. Só que eu vou deixar um pouquinho passando, que depois é a costura que eu vou usar pra fechar, tá? Olha, aí você junta certinho as duas partezinhas aqui com a de baixo do círculo, tá? E vai alinhavando. Eu vou tá usando essa linha aqui pra aparecer melhor essa cor, né? Aí eu vou, ó, deixei passando, mas vou começar em cima da costura. Aí é só dando pontinhos, olha, um alinhavo simples, até chegar do outro lado. Olha, então, eu vim passando uma alinhavo, ó, sem franzir, tá? Não é mal, ó, até chegar aqui. Agora, eu vou pegar aqui, ó, vou unir e vou fechar isso aqui, ó, tá? Então, eu melei aqui, ó, assim é uma costura. Agora, eu vou tirar essa sobra do soft. No soft, olha, ele vai ficar assim, tá? Agora sim, vamos montar o corpinho dela. Agora, ó, eu vou deixar essa emenda aqui, ó, pra trás, onde eu vou pôr o rabinho dela, né? Então, aqui eu vou centralizar o rabinho, vou pôr o rabinho dela aqui. E a cabeça, que nem eu falei, se você quiser que fique assim agora, você vai centralizar ela assim, tá? E eu vou tá deixando a minha bem simples mesmo, deitadinha aqui, eu vou tá centralizando a cabeça. Os pezinhos, eu vou tá pondo as patinhas pra frente, primeiro eu centralizo, depois eu jogo aqui, tá? Mesma coisa, centralizo essa, veja aqui a distância aqui, ó, do pescocinho, mesma coisa. O pezinho, eu vou tá deixando viradinho pra dentro, atrás, pra dentro. Mesma coisa, eu vou colocar aqui. Então, ó, aí, mediu, centralizou tudo certinho, entendeu? Que nem tá aqui, põe aqui, aí a gente ajeita tudo com alfinete, deixa tudo certinho. Olha, então, já centralizei, já prendi com alfinete, deixando sempre mais pra dentro, porque a gente vai passar a costura aqui, olha, vê que a partezinha aqui tá pegando, passando da costura, tá? Aí, você pode cortar o excesso aqui, pra você ter mais uma... Uma noção da onde vai passar a costura, tá? Pra não escapar. Bom, aí, esse aqui, o rabinho, ó, que vai ficar aqui, eu vou, por enquanto, eu não vou pôr ele. Por quê? Eu vou deixar essa aberturinha pra desvirar, encher, depois eu faço a mão, tá? Bom, então, feito aqui, ó, tá tudo certinho, centralizadinho. Agora, eu vou vir com a outra partezinha. Ó, com essa outra parte, aí, põe o direito pra dentro, tá? Centraliza, aí, se você quiser, você também pode prender com alfinete. Se não, você já vem direto agora, ó, aqui a partezinha de trás, onde tá a emenda, eu vou tá deixando um espaço aqui pequeno, tá? Pra desvirar. Então, eu vou começar aqui uns dois dedos depois da costura, e vou vir, ó. Aí, você vai só, vai juntando, vê sempre que tá pegando a parte de baixo, os pezinhos, né, a partezinha que vai ficar pra fora, e o pezinho aqui também, a mãozinha, enfim. E vai passando todinha a máquina aqui, até chegar aqui, deixando essa aberturinha. Ó, então, eu passei a costura em volta, olha. Aí, depois, você vira do outro lado, vê se pegou certinho, se não escapou nada. Se for preciso, passa outra costura do outro lado, tá? E agora, aqui a aberturinha, é, vamos desvirar e ver como que ficou. Aí, aqui, é só você ir com cuidado pra tirar os alfinetes, pra não se machucar. Aí, vai tirando, aqui o outro pezinho. Tá bom? E aí, tem um abraço. Vamos lá. E olha como que ficou. Olha. Agora, é só colocar o enchimento. Antes, eu vou estar tirando a linha água, ó, tá? A linha verde que eu passei o alinhavo. E, por essa abertura aqui, colocar o enchimento. Vou estar usando esse plumante, que é a manta siliconada. E agora, é só encher. Deixar bem cheio o corpinho. E agora, eu vou pegar o rabinho, vou colocar aqui nessa abertura e vou fazer um acabamento com alinhavo à mão. Bem bonitinho aqui. Olha, e mesmo sendo um círculo simples, olha, ela fica com altura, ó, tá vendo? E a barriguinha também, ó, ela tem uma altura, olha. Então, pra que complicar, né? Vamos fazer simples. Talvez seja porque é o soft, ele é mais fofinho, você vai encher e ele vai erguendo. No tecido, eu já não sei se ficaria assim, tá, gente? Bom, então, deixa eu prender aqui agora. Bom, agora eu vou fazer o olhinho. Aqui eu coloquei pedrinhas, é, pérolazinha, mas se for uma almofada pra quartinho do bebê, por exemplo, aí você vai ter que ter mais segurança no acabamento, tá? Eu vou tá pondo aqui um... costurando, né, o recortezinho pra simbolizar os olhinhos e fazendo a boquinha com linha e o narizinho dela. Você pode tá usando também esses olhinhos, que é o que a gente usa pra ursinhos, que ele tem a travinha, tá? Aí, se você for por esse, antes de fazer o enchimento, tudo, você já põe o olhinho, tá? Bom, gente, eu vou fazer o mais básico aqui, ó. Eu fiz dois recortezinhos, tá? E vou colar aqui, ó. Vou colar aqui e aqui, tá? Agora, se você quer reforçar, aí você vai fazendo um caseadinho com a linha e com a agulha, assim, na mão, tá? Bom, então, aqui eu já fiz os olhinhos. Agora, eu vou entrar aqui, ó, por baixo do olhinho pra não aparecer e vou fazer a marcaçãozinha do nariz dela, tá? Olha, aí eu vou fazer aqui dois finalzinhos só, dois pontinhos com a linha, tô usando aqui a linha Pez Ponto, dois fios pra ficar bem, é, marcar bem, tá? Daqui eu já saio e já vou pra esse outro aqui, ó. Olha. Vou fazer duas vezes aqui também. Olha, vou sair aqui no olhinho, ó, vou fazer um arremate aqui no olhinho, que não vai aparecer. E depois eu vou esconder a linha por dentro aqui, ó, tá? É só você entrar, sai em qualquer lugar, corta aqui, ajeita que ela volta e fica tudo certo. E é isso, gente, ficou pronto, ficou assim, uma peça bem legal, fofinha, pra você decorar aí o quartinho da bebê, entendeu? Se você quiser trocar a cor, fazer tudo no azul pro menininho ou colorido, você pode tá usando soft, tecido, velboa, plush. Aí você pode misturar as cores amarelo com laranja, azul, que vai ficar bem bonito também, bem alegre. Ou, dependendo da cor que você fizer, você pode tá fazendo uma decoração até pra sua sala. Enfim, não precisa ser exatamente pra um quartinho de bebê, porque ficou um modelo bem legal, simples de fazer, bem bonitinho, que você pode tá usando aí em qualquer ambiente. Enfim, gente, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, mostra pras suas amigas, não se esqueça de curtir também o vídeo. E é isso, gente. Beijo, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.